a correr quase que eu paro pra sair por 15 eu quero saber de gato barnão eu teICE de botar no guin eu não sei o bortão eu quem tá vindo sou protestado valeu 0 e beijamin todo mundo ta pulando e do lado de la o parpillin ta futado eu brottlo eu não sei o bortão eu não sei o bortão eu teICE de botar no guin valeu vejamim e todo mundo é bejamim todo povo vai어� guy votar em bejamim Tchau, tchau